Essa ilha foi tomada por milhares de cobras venenosas, a Ilha da Cobra. Localizada a 36 quilômetros do litoral sul de São Paulo, existe uma ilha coberta pela Mata Atlântica, sem praias e de difícil acesso, mas que afasta muitos visitantes por outro motivo. A Ilha da Queimada Grande, mais conhecida como Ilha das Cobras, localizada entre os municípios de Peruíbe, é protegida por milhares de cobras totalmente venenosas, meu irmão. Trata-se do local com a maior concentração de serpentes do Brasil. Segundo biólogos do Instituto Butantan, que estudam os animais da região desde 1911, a população estimada de cobras na Ilha da Queimada Grande é de pelo menos 15 mil serpentes venenosas. O local abriga duas espécies de jararacas, a ilhoa e também a dormideira. A primeira delas é endêmica da ilha, ou seja, não ocorre em nenhum outro lugar do mundo. Em relação à quantidade de serpentes, segundo Butantan, o local só perde para a ilha de Xedão, que fica na China, que abriga por volta de 20 mil desses animais. Entretanto, a Ilha Paulista tem o título de local com a maior densidade populacional de uma única espécie de serpente do mundo, pela quantidade de jararacas de lhoa que vive em seu território. Então, se você quer conhecer a Ilha das Cobras, eu te aconselho que você pense muito bem antes de você conhecer esse lugar.